Estou aqui no CD do Palmeiras para ver como eles estão se preparando para o Clássico contra o Corinthians. Bom pessoal, estou aqui com o Wendel e vou fazer algumas perguntinhas para ele. Wendel, como é esse lance de viajar para Minas, jogar, voltar e ter só dois dias para se preparar para o Clássico? Como dizem, o calendário brasileiro é um jogo atrás do outro, então o jogador tem que se preparar bem, ser bastante profissional, descansar, se preparar tanto com suplementação quanto a parte fisiológica, de recuperação no gelo, no alongamento, na alimentação. É uma coisa que faz parte do futebol brasileiro. O Palmeiras pega o Corinthians em casa, com o apoio da torcida. Quanto que isso ajuda? O combustível é mais, o nosso torcedor está de parabéns, até em momentos mais difíceis que a gente estava ali dentro da zona do rebaixamento, ele sempre apoiou e tem sido a nossa força dentro de casa. Obrigado. 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 Obrigado.